Música Olá gente! Como é que é? E sejam muito bem-vindos a mais um vlog aleatório aqui do canal. Finalmente estou aqui para falar um pouco de assuntos mais sérios, não é? A dar aqui a minha opinião sobre esse género de assuntos. E vocês já sabem que este vídeo é daqueles que não vai ter cortes, apesar de eu agora estar a usar o fundo verde, que é para isto também não ter sempre aquele fundo ali. Então, pronto, assim sempre fica um fundo melhor, mais colorido, mas não é sobre isso que eu estou aqui para falar neste vídeo. Bem, qual é que é o tema que me traz aqui hoje? É um tema sério, que são aquelas crianças que vêm para a internet ver vídeos no YouTube, posts nos Facebooks ou qualquer outro site que haja aqui na internet sem o acompanhamento dos pais. E vocês reparem em uma coisa que de certas absolutas já toda a gente viu, que é que hoje em dia, nos tempos que correm, cada vez mais as crianças, mais novas, cada vez mais cedo, têm telemóveis de última geração. Existem até crianças que têm telemóveis melhores do que certos adultos. Ou seja, hoje em dia as crianças têm muito mais fácil acesso às coisas do que, por exemplo, eu quando era miúdo. Eu quando era miúdo não tinha acesso aos telemóveis, os telemóveis não tinham internet, nem nada disso. Aliás, eu e muitas outras pessoas. E hoje em dia isso não acontece. Bem, o que está aqui em causa é que muitas das vezes aparecem pais a dizer que aquilo que os miúdos veem na internet não devia ser visto por crianças. Porque as pessoas que fazem, por exemplo, vídeos aqui para o YouTube, são pessoas que dizem muitas asneiras. São coisas muito acriançadas. E ok, em certos aspectos eu até concordo com isso, porque existem canais que... Pessoas, donos de canais que abusam, por exemplo, nas asneiras, dizem as asneiras praticamente de maneira gratuita. Ou seja, estão constantemente a dizer asneiras. Pronto, de qualquer maneira, é pá, dizer uma asneira de vez em quando, pronto, ok, tudo bem. Mas há pessoas que é mesmo só para darem, como é que eu ia dizer, só para os miúdos dizerem assim, é pá, este gajo está mesmo à rasca, por exemplo, a jogar um jogo de terror, porque cada vez que o homem ou a mulher abre a boca, em 10 palavras, metade delas são asneiras. Pronto, eu acho que nesse aspecto é um bocado forçado, digamos assim. Digamos que é para dar uma certa pinta extra, ao ver, não dá pinta nenhuma, mas pronto. Cada um sabe daquilo que faz. Agora, aqui o que está em causa é que, lá está, aparecem os pais a dizer que, ai, os meus filhos veem aquelas pessoas na internet e tudo mais. Ok. Tendo em conta que algumas pessoas, principalmente aqueles mais adultos, em alguns casos têm perfeita noção que grande parte, se não a maior parte das audiências deles, são compostas por crianças com menos de 10 anos, vá, digamos assim, e eu acho que eles podiam ter um certo cuidado, pelo menos quando estão a fazer os vídeos, para não estarem constantemente a dizer asneiras, de maneira barata, nem nada disso. E o que acontece, de certa maneira, é que a culpa também é dos pais. Aliás, a culpa é mais dos pais. E porquê? Voltando um pouco àquela situação dos miúdos, hoje em dia, já terem os telemóveis cada vez mais cedo, em grande parte dos casos isso tem um propósito. Ou seja, os pais dos miúdos hoje em dia gostam de fazer os filhos, mas depois não gostam de cuidar deles, basicamente. É isso que acontece. E é do género. Imaginem, os pais estão em casa a fazerem a vida deles, o filho chega da escola e o filho diz assim, papá, papá, vamos brincar um bocadinho, vamos fazer qualquer coisa, e o pai não pode ou não está com paciência, e o que é que o pai faz? Epá, agora não dá, não me chateias, toma para lá o telemóvel e vai ver lá os teus youtubers da moda, vai ver lá aquilo que tu quiseres, e deixa-me sossegar. O que é que acontece? Obviamente o miúdo tem liberdade para ver aquilo que lhe der na real gana, e muitas das vezes acaba por ver canais que não são propriamente direcionados para a idade dele. E o que é que acontece? Depois temos pessoas que vêm para as redes sociais para festar, pais principalmente, porque os filhos agora só vão ver a porcaria da internet e tudo o que por lá se passa, só que há um pequeno pormenor, há uma situação que eles ainda não devem se ter apercebido. É que, apesar de sim, nós que fazemos vídeos, por exemplo, aqui para o YouTube, termos que ter um certo cuidado com aquilo que dizemos, porque sabemos que existem crianças a ver, mas por outro lado, nós não somos pais dos filhos dos outros. Ou seja, nós não temos a obrigação de estar a educar os filhos de outras pessoas. Se bem que também não nos fica mal de vez em quando tentarmos dar alguns bons exemplos e tudo mais. Pronto, quanto a isso, nada de mal. Mas não é essa a nossa função. Se os papás e as mamãs se querem babysitters, têm que pagar por elas. Nós não somos nenhumas babysitters dos filhos dos outros. E basicamente é isso que às vezes os pais de alguns miúdos dão a entender. Ou seja, nós que temos os nossos canais aqui no YouTube, nós é que temos que ter cuidado com aquilo que dizemos, nós é que temos que ter cuidado com aquilo que fazemos, que é para os filhos dos outros terem uma certa educação. Ok? Também existem pessoas, lá está, que fazem coisas que, mais uma vez volto a dizer, pessoas que têm perfeita noção que grande parte, se não a maior parte, das pessoas que veem os canais delas são crianças e não têm qualquer noção daquilo que fazem. E depois o que é que acontece? Fazem conteúdos que não são próprios para o tipo de pessoas que estão a ver aquilo. Ou seja, se for um conteúdo para adultos e que as pessoas tenham noção, os donos dos canais que tenham noção que são adultos que estão a ver aquilo, epá, tudo bem, na boa, não tem nada de mal. O problema é que, na maior parte destes casos, são gajos e gajas já com uma idade para ter juízo, digamos assim, e sabem perfeitamente que a grande maioria de pessoas que veem aquilo que eles fazem são crianças e não se dão ao cuidado de se lembrar, de dizer assim, epá, eu tenho de ter um pouco mais de cuidado porque, afinal de contas, são miúdos que estão a ver isto e eu não vou aqui meter a fazer vídeos, por exemplo, a mandar-me do segundo andar da minha casa para dentro de uma piscina. Pronto, digamos que a dar maus exemplos. Porque, é assim, existem certas pessoas que, eles têm noção, eles têm noção daquilo que estão a fazer mas também sabem que os miúdos ficam deslumbrados com tudo e ficam deslumbrados com coisas que muitas das vezes são perigosas e não é toda a gente que o faz mas, de vez em quando, existem crianças que imitam. Resultado disso, por exemplo, é o mais recente e retardado desafio que anda aí nas redes sociais. Acho, não sei ainda que aquilo foi criado, mas acho que no Brasil isso anda muito em voga que é um desafio em que as pessoas têm que meter um spray qualquer na boca acho que é... eu agora não sei bem o que é que aquilo é acho que é tipo aqueles sprays para meter no cabelo e tudo mais pronto, sprays tóxicos e acho que o objetivo é aguentar aquilo na boca e depois fazer como se estivessem a fumar. Resultado disso, houve uma menina menor de idade que, obviamente, foi experimentar aquilo que viu os outros retardados a fazerem porque, lamenta, é mesmo assim não tem outro nome e existe muita coisa para fazer na internet para fazer nos vídeos mas essas pessoas vão sempre para aquilo que é mais fácil mais perigoso mas mais fácil Resultado, a menina acabou por morrer e porquê? Porque certeza absoluta também não teve o acompanhamento dos pais enquanto via os vídeos no qual se inspirou e também não teve o acompanhamento dos pais na altura em que fez aquilo que fez ou seja, é uma criança não tem noção daquilo que está a fazer e, obviamente, vai achar piada aquilo que pessoas mais velhas fazem e vai copiar e depois o que é que acontece? É isto que eu acabei de dizer ou seja, o problema é que isto, hoje em dia, também envolvendo as redes sociais e os vídeos do Youtube já chegou a um patamar tal que já andam a morrer pessoas por causa disto Porquê? Porque as pessoas não só as que veem como as que fazem vídeos ninguém tem cuidado a fazer as coisas o que querem é visionamentos o que querem é ser falados independentemente daquilo que façam independentemente daquilo que falem e depois o problema maior lá está como a maior parte das pessoas que assistem ao Youtube são crianças e como na maior parte dos casos quase certeza não tem acompanhamento parental enquanto estão a ver os vídeos acontecem estas belas coisas Isto, obviamente, havia muito mais para falar sobre este assunto, como sempre mas eu acho que já deu para vocês ficarem aqui com uma pequena ideia de qual é que é a minha opinião sobre ele Isto é daqueles assuntos que eu acho que são pertinentes e devem ser falados porque apesar de nós virmos para aqui fazer vídeos dos mais diversos temas nós virmos para aqui falar, no meu caso, por exemplo de filmes, de jogos de vez em quando venho fazer assim uns vídeos mais amalucados toda a gente os faz mas eu acho que nós devemos ter um certo cuidado com aquilo que fazemos também apesar de nós não sermos pais dos filhos dos outros e de não termos a obrigação de cuidar dos filhos dos outros mas acho que de certa maneira também não nos fica mal se tentarmos dar um bom exemplo porque afinal de contas nós podemos fazer tanta coisa nas redes sociais que não envolvam violência que não envolvam desafios parvos é pá, porque não é uma questão de ter falta de como é que eu ia dizer sentido de humor ou algo assim do género eu sou daquelas pessoas que não me rio com facilidade das coisas eu sou 8 ou 80 quando não acho piada a uma coisa que é na maior parte dos casos não me dá vontade nenhuma de rir mas quando realmente estás piada a uma coisa rio-me até chorar se for preciso o problema é que uns tempos correm isso já quase não acontece porque aquilo que se vê também na internet são só coisas retardadas basicamente aquelas pessoas que tentam fazer coisas que realmente podem ser boas até para as crianças verem ninguém liga nenhuma porque também não se torna moda as pessoas não ligam existem pessoas aí a fazerem é pá, trabalhos excelentes vídeos excelentes existem até pessoas que fazem vídeos de animação que não têm nada de mal e são vídeos que dão imenso trabalho e depois ninguém vê porquê? exatamente porque as crianças não vão ver isso as pessoas que querem as crianças neste caso querem a ver as banheiras das Nutellas querem a ver as casas dos youtubers querem a vê-los a mandarem-se como eu já disse do seminário da mansão dos youtubers e mandar-se para a piscina ou pegar fogo à relva meus amigos é isto é que as crianças hoje em dia gostam de ver no youtube e as pessoas também que fazem vídeos para o youtube podiam pensar um bocadinho e dizer assim é pá, não isto aqui são coisas que eu tenho de ter algum cuidado a fazê-las porque sei que são crianças que estão a ver aquilo que eu estou a fazer e muitas delas não estão a ser acompanhadas pelos pais apesar de nós não termos a obrigação de cuidar dos filhos dos outros mas acho que isso também não impede que nós não possamos ter algum cuidado a fazer os nossos vídeos bem, esta é apenas parte da minha opinião como sempre gostava de saber o que é que vocês acham deste assunto qual é que é a vossa opinião vocês acham que é correto estas coisas acontecerem vocês acham que os pais têm como é que eu ia dizer podem falar quando eles próprios não cuidam dos próprios filhos e depois estão à espera que sejam os outros que cuidem deles eu gostava de saber qual é que é a vossa opinião e como sempre gostava que vocês a deixassem aqui em baixo na zona dos comentários para nós lá trocarmos umas ideias vocês já sabem como é que é o costume e pronto pessoal é tudo para este vídeo muito obrigado por terem assistido muito obrigado por continuarem por aí não se preocupem que eu daqui para a frente aliás vou já fazer um vídeo a seguir a este fazer aqui uma espécie de uma apresentação é um novo tipo de vídeos que eu tenho intenções de começar a fazer aqui no canal vídeos mais bem humorados digamos assim mas depois vocês vão ficar a saber do que é que eu estou a falar e sem mais nada para dizer vou me despedir de todos vocês até ao próximo vídeo e até lá e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma